Olá meus amigos do YouTube, tudo bem? Tranquilo? Estamos aqui no nosso sistema de criação de peixes em caixa d'água pessoal Eu tenho falado pro pessoal aí, tô repetindo, que durante o inverno os peixes comem muito pouco Você vê ali ao redor do suspiro quase toda a ração lá, que eu dou aí de manhã e de tarde um pouquinho só Do pouco mesmo assim eles quase não comem, tá? Então o que aconteceu pessoal? Eu tava olhando aqui, a minha caixa aqui Ela é uma... você percebe que dá pra ver o fundo da caixa, né? Que ele tinha ali os peixes nadando ali, tá? Tá meio forte aqui o sistema, porque eu estou, como se diz, tô fazendo limpeza, tá? E eu perdi pessoal, ali um alivinos, tá vendo lá no conto? Lá embaixo, tá? Perdi um alivinos Aí eu tava observando pelos cantos da caixa, aqui ao redor do Tudinho, eu encontrei um peixe, tá? Eu encontrei um peixe com um íctio, com um íctio na cabeça, tá? Então o que acontece pessoal? Olha a situação Eu perdi um alivinos, por causa do frio, né? E eles quase não tão comendo, como vocês veem ali, ó Tá? Eu tô com... é outra caixa ali pessoal, mas essa aqui tava do mesmo jeito que aquela ali É que essa aqui já tô limpando, né? Então ela tá tudo limpando ao redor do suspiro já ali Já tá tudo limpinho, né? Mesma coisa vai acontecer aqui também Então vocês veem lá, aquilo ali tudo é ração, não é que eu pus em excesso, pus pouco Mesmo assim eles não tão comendo, tá? Por isso que é importante o termostato, olha aí pessoal O termostato é o seguinte, se você... Se na sua região a temperatura vai baixar abaixo de 10 graus Aí você já liga o termostato à noite, não precisa ligar o dia inteiro Porque hoje, por exemplo, olha que sol bonito aqui, ó Esse sol aqui dá pra você aproveitar, né? Por exemplo, a água já não tá fria, porque o termostato ficou ligado à noite E durante o dia você deixa desligado, entendeu? E liga só à noite, se você ver que a temperatura vai abaixar de 10 graus Se não abaixar de 10 graus, os peixes suportam muito bem Agora, se baixar de 10 graus, pessoal, você vai perder um ou outro peixe Eu tava avaliando aqui, vamos ver se eu consigo ver aqui com vocês Ali, pessoal, vocês conseguem, olha lá, ó Tão vendo lá? Um peixinho lá no fundo, lá, ó A gente acabou perdendo com aquele peixinho, tá? E teve um outro que eu procurei aqui há pouco Encontrei ele Que estava com um íctio na cabeça Então o que eu vou fazer? Eu vou tratar todo o meu sistema aqui, ó Então eu tenho explicado pro pessoal, mas agora eu vou fazer na prática Eu tenho, então, o que? Mil litros Dois mil litros E aqui tem mais trezentos Dos mil e trezentos Consideram mais cem, mais ou menos, nos canos Então eu tenho dois mil e quatrocentos litros Então eu vou colocar aqui, pessoal Eu vou colocar o seguinte Eu vou colocar Sete quilos Sete quilos e duzentas gramas no meu sistema Pra manter o meu sistema Vacinado, né? Vacinado contra as doenças, tá? Eu vou impedir que o meu peixe morre Pode ser até que morre, né? Por causa do frio Mas já adquiri termostato Tô esperando chegar aí pra mim Por dois aqui nessa caixa Dois aqui E um aqui nessa caixa de quinhentos Então eu comprei cinco termostatos Entendeu? Se eu quero criar peixe Eu tenho que investir, pessoal Aperta um pouquinho Mas a gente precisa, né? Fazer esse investimento Se alguém se interessar no termostato A gente pode... Vou deixar o link aqui embaixo De aquisição, pessoal Tá? É um termostato bivolt Tá? E aí você pode Instalar na sua caixa também Então o que eu vou fazer aqui hoje, pessoal? Eu vou fazer isso aqui, ó Tá? Eu vou colocar dois quilos De sal E mais dois quilos e meio Aí o que acontece? Isso hoje Amanhã Eu venho Faço a mesma coisa Tá? Eu ponho mais dois quilos E meio E depois da manhã Eu venho E coloco de novo Dois quilos E meio Então vai dar aí Então Três, seis, né? Sete quilos Sete quilos e duzentas gramas Em média, né? Então aí você consegue Vacinar Ou seja Você vai vacinar o seu sistema Contra as doenças Tá? Eu não tô comendo Tá certo? Não tô comendo Mas pelo menos Você vai evitar Que surjam doenças Que podem matar Com mais facilidade Seus peixes Tá? Então a gente vai Vou tá fazendo isso aí agora Tá certo? Colocando aqui na minha caixa Prevenindo Quantas doenças Porque o frio Não é brincadeira Se você não tomar cuidado É todo dia Um peixe morto Tá? É... Aqui eu fiz TPA Pessoal Tudo limpinho Tudo bacaninha Aqui também Tá? Não descuide também Da sujeira Durante essa época de frio A gente fica bem atento A todos os detalhes Tá? E eu gosto de Colocar aqui O sal Que aqui ele vai É o biofiltro, né? Ele vai diluindo E vai indo Pra todo o sistema Tá? A gente não pode colocar Por exemplo É... 7 kg E meio 7,2 kg De uma vez só Senão você afeta Muita osmolaridade Do... Da água Em vez de você Estar ajudando os peixes Você vai estar prejudicando Tá? Então eles tem que Acostumar aos poucos Com a quantidade do sal Então é isso aí pessoal Grande abraço pra vocês Vou lá fazer esse serviço Não vou mostrar pra vocês Porque isso aí é simples É só Eu coloco o pessoal Aqui Eu coloco ele Você pode colocar É... Diluído Tá? Eu não ia mostrar pra vocês Mas vou fazer aqui Pra gente É... Pra vocês dar uma olhadinha Aí, tá bom? Então ok pessoal Tá? Coloquei aqui ó 2 kg Tá? É... Vou deixar aqui em cima 2,5 kg Tá? Deixa mais meio aqui Amanhã venho E faço a mesma coisa Então eu coloco aqui ó Tá? Coloco aqui em cima da manta E a própria água Que chega aqui Ela vai diluindo Esse sal E vai espalhando Pra todo Todo o sistema Compreendeu? Aí chega lentamente Aqui na caixa d'água E os peixes Não sentem muita diferença Tá? Então nós devemos Temos que fazer isso Tá? E vai ajudar bastante Aí na questão É... Das doenças Entenderam vocês? Então é isso aí pessoal Tá? Ah mais um detalhezinho Aqui antes de nós terminarmos É... Vocês veem que eu coloquei Sal refinado Né? E sal grosso Então qual a diferença pessoal? É... Na questão de iodo Todos tem a mesma quantidade de iodo Só que o sal refinado Praticamente não tem nutriente Tem só sódio, né? Já que o sal grosso Ele tem muitos nutrientes E aí esses nutrientes Eles ficam na água E acho isso Muito benéfico Para os peixes Ok? Grande abraço Pra todos vocês aí pessoal Tá? E não esqueça Tá pessoal? Toma no inverno Não descuida dos seus peixes Tá certo? Podendo Você podendo aí Adquira aí Termostato Tá? Se a temperatura Passar de 10 Abaixar de 10 graus Tá? É... Na sua região aí À noite Você vai E liga o termostato Tá? Acima de 10 graus Pessoal É... Não tem precisão não Tá? Os peixes conseguem É... Principalmente a tilápia A tilápia Ela resiste bem Até 10 graus Beleza? Mas se você baixar disso Você liga o termostato Então você adquire Instala todinha Tudo bonitinho Faz uma instalação Independente Tá? Do que é a instalação Das caixas Como eu vou fazer Depois eu mostro pra vocês Vocês vão ver Que vai dar tudo certo E tem mais uma coisa Se faz investimento Uma vez Esse termostato Ele dura muito Muito mesmo Grande abraço Até o próximo vídeo